Música Viva! Viva! Chegamos! Mais um A Tarde é Sua aqui na Rede TV Muito boa tarde pra você que nos assiste em todo o Brasil Muito boa tarde Felipe Campos Boa tarde, muito boa tarde, boa tarde pessoal Olha, tá assim, olha, hoje recheado De Bafões E tem um que vai parar tudo daqui a pouco Eu também tô esperando Muito boa tarde, Sr. Thiago Rocha Boa tarde, Sr. Vladimir Alves, Felipe, Sônia Abrão E pra você também, ó Daqui a pouco a gente fala sobre um processo Que tá rolando aí, cantora famosa Vai dar o que falar, Sr. Vladimir Verdade, enquanto a Sônia se recupera A gente vai tocando o barco aqui, um beijo pra você, Sônia Todo mundo aqui com muita saudade O que você tá sabendo aí? É confusão que você quer É justiça que você quer Então é justiça que você vai ter Aliás, te espero lá no meu Instagram Thiago Rocha BR, viu? Thiago com TH Olha, mais um capítulo da história Simone e Simária Só que dessa vez é Simária que está na Berlinda É isso mesmo, Vladimir Tudo por conta da separação Porque agora... Do gringo, né? Do gringo Do gringo O ex da Simária, que você tá vendo aí É o Vicente Skrig Ele entrou com uma ação na justiça contra a Simária Ah O que que ele tá alegando? Olha, que você está me prejudicando Você me prejudicou quando você deu uma entrevista lá pro Metrópolis E agora eu quero uma indenização sobre essa história Olha, essa informação ele tá agora querendo Tudo que foi divulgado, ele quer danos morais E requer também, tá pedindo uma retratação pública Ou seja, que ela venha a público e diga que, olha Isso não aconteceu Isso... Eu peço desculpas Eu tava num momento acalorado de toda a situação Só que já foi pra justiça Admitir o erro, né? Levantar as mãos e falar, olha, eu errei Eu errei Desculpa Não deveria ter falado Só que agora o juiz já bateu o primeiro martelo Você sabe que o juiz analisa o que que tá acontecendo E já dá, teoricamente, o primeiro veredito Ah E o juiz diz assim O direito da requerida de divulgar informações Sobre a sua vida privada para os seus fãs e público em geral E divulgar livremente seus pensamentos Deve sofrer limitações quando interferem na esfera jurídica de terceiros Sobretudo quando os reflexos são negativos para desqualificar o autor Como no caso em epígrafe Olha que bonito, senhor Vladimir Epígrafe É direito constitucional do autor A inviolabilidade de sua intimidade e da vida privada E há perigo de dano Pois a divulgação sobre o fim do relacionamento Da forma como foi explorada pela requerida Pode ser objeto de comentários impróprios ao autor Então assim, o que o juiz trocando em miúdos fala Você pode falar, mas existe um limite E segundo o juiz, pelo menos nesse primeiro parecer aqui Parece que ele percebeu que a história extrapolou aquilo que poderia ter sido feito É, é, é E não pode falar o nome dele É complicado Ela também É isso Boa Tem isso, não tem? Tem isso Porque uma das coisas que o Vicente pediu É que ela seja proibida Terminantemente proibida De citar o nome dele a partir de agora Ou seja, é mais um problema Para a Simária resolver Além de todos os outros que a gente sabe Fazem, né? Ela sai do espeto e cai na brasa, né? Boa É, ela sai do espeto e cai na brasa É impressionante assim Eu acho que, em primeiro lugar, eu acho que você Por mais que você tenha tido problemas durante uma relação, enfim Eu acho que não vale a pena depois você ficar expondo tudo isso, sabe? Eu acho isso muito feio Isso é baixo, né? Até porque se tratando Ela constitui uma família com o cara, sabe? E você vai lá, expõe Começa a colocar absolutamente tudo no ventilador Coloca todas as... Sem dizer que a gente não vai nem aqui falar Sobre tudo que a gente já comentou aqui Em relação à dupla Mas a gente tem que falar da dupla Desse casal, né? É... É muito feio É muito feio É muito desagradável E eu acho que não vale a pena, sabe? Você, quando você... Principalmente quando você termina uma relação Você ficar expondo a pessoa da forma como ela expôs o cara, sabe? E eles foram casados por 14 anos, né? Pois é A gente nunca viu nada também de muito, assim De se falar muito desse relacionamento Não, mas de mostrar muito Eu acho que o relacionamento apareceu muito mais Com a separação, Vlad Não sei você E você pode observar que poderia ser o inverso Porque ele não é famoso Sim Ela é Ele poderia se valer de uso De usar o nome dela Para se promover Só que isso não está acontecendo Ou então extrapolar, né? Porque eu não sei como é que funciona muito esse meio artístico Aquela coisa toda, né? Aí ele fala Não, eu falei demais Mas, na verdade, quem falou demais Foi a Simária Que está acostumada justamente com Com esse... Não, ela falou Essas indiretas Eu acho que ela falou demais Ela falou demais Desde o momento que ela começou lá A tretar com a irmã Desde o programa do Ratinho Desde o programa do Ratinho Ali foi, eu acho, quando começou realmente Ladeira abaixo E ela começou a falar demais Perdeu o freio do rolemã, né? Perdeu o freio, sabe? Agora, é muito triste, assim Porque quando a gente pensa, assim, na Simária Tudo bem, é uma grande artista Ela faz parte aí desse universo sertanejo Dessas mulheres empoderadas Ok, está tudo certo Isso aí a gente não está colocando em discussão Agora, aonde quer chegar com isso? Porque tudo isso tem que ter um limite, né? Uma história é você fazer da sua vida privada Um lance... Resolver a sua vida Porque a gente sabe Nós trabalhamos há muitos anos com celebridades E a gente sabe que A vida de um artista só vaza privada se ele quiser É quando blinda... É, nem sempre É, mas na maior parte das vezes É, na maior parte das vezes Então... Se a pessoa quer mesmo, acaba... E essa aqui não dá nem pra falar que não vazou Porque tudo que foi feito foi público Ou as declarações que foram dadas que foram públicas Ou os desabafos que foram feitos em cima do palco Ou a única coisa que teoricamente vazou E é um ponto de interrogação até hoje É sobre a história do programa do Ratinho Porque... Como é que vai vazar uma história E vazar daquele jeito Com riqueza de detalhes E só aquele tamanho de depoimento Você na época viu que até o Ratinho ficou meio desconcertado Falou, vocês não são assim? Finge aí como você gosta de ser fingida Eu acho que ele... Na verdade, eu acho que o Ratinho naquele dia Ele levou até na brincadeira Mas agora, quando você entra nesse âmbito também Principalmente nesse âmbito familiar, de relação E aí você começa a ir lá atrás E buscar outras declarações que ela já deu Outras coisas que já aconteceram Eu acho que tá vindo muito ladeira abaixo, sabe? Eu acho que é uma pena É desproporcional Eu acho que a grandiosidade da forma como foi instituída a dupla Como foi constituída E pela grandiosidade também A mesma grandiosidade tá tendo agora Sabe? Então assim, é muito equiparado toda essa questão Sabe? E é lamentável isso que a gente tá falando Além de uma dupla separar, Felipe A gente tá falando de duas irmãs Sim E do outro lado tem uma mãe que tá observando tudo isso Porque pô, o que essas meninas sofreram Pra conseguir uma oportunidade Pra conseguir, né? Depois que elas saíram daquele lance do Frank Aguiar Aí foi lá pro forró do moído E aí começaram a construir a carreira Pô, a hora que você estoura Teoricamente, na hora que você tá comendo filé mignon A melhor parte da sua carreira Do nada você rompe Ou seja, quando você não tinha nada Tava tudo lindo, maravilhoso A hora que você tá comendo um belo filé mignon Ou seja, o prato principal O negócio já não funciona mais do jeito que funcionava Será que o dinheiro é que estragou a dupla? Eu acho, será que o dinheiro que corrompeu toda essa história, sabe? Porque da onde foi, em qual momento foi que nós não percebemos Ou já percebíamos que alguma coisa não estava bem, né? E que eu acho que isso vem até antes já da questão Antes da, até um pouco da pandemia Eu acho que isso aí já dava uns sinais Mas eu acho que ela vai ter que voltar a trabalhar, inclusive Porque ele tá pedindo uma indenização Então ela vai ter que voltar, né? Fazer aí, ter uma indenização por danos morais Bom, olha, se elas tivessem feito o seguinte Começaram chamando uma ou outra de coleguinhas, né? Se fosse amiguinha, não ia dar isso Isso é coisa de coleguinha Chora não, coleguinha Coleguinha que você não tem muita consideração, entendeu? É, mas Vlad, agora o negócio... Mas acontece Agora o negócio rompeu mesmo e é justiça E não é pouco dinheiro Porque num relacionamento de 14 anos Muita água vai passar embaixo dessa ponta Verdade E agora? Aquela parte Boa tarde, grupo! Boa tarde, grupo! Boa tarde pra você que nos assiste Me segue lá, arroba Vladimir Alves no Instagram E o buchicho é o meu canal lá no YouTube O povo pediu O povo pediu O povo pediu O diretor atendeu E a rede de TV também Amanhã a tarde é sua No seu horário habitual Às 3 da tarde Avisa a vizinhança O povo pediu? Falando não O povo pediu Ah não, dá 3 horas e eu coloco lá Não, 3 horas 3 horas Amanhã 3 horas estaremos aqui Gente, nós trouxemos ontem aqui Aquela polêmica do Anel Que a Marina Rui Barbosa perdeu na festa Do Tales, coitado Do Tales É Se eu não me engano, o Robson Parece que ele não foi demitido Parece que ele falou alguma coisa pro in-off Não sei se você tem aí Mas enquanto isso a gente vai falando aqui o que aconteceu Porque o rapaz deu aquela polêmica toda Será que ele pode ficar com o Anel? Será que ele pode vender? Será que ele tem direito a receber? Achado não é roubado Será que o hotel tem direito? Será que a instituição tem direito? Eu falei, gente Você sabe o que eu descobri? O que? Olha lá, o Tales que falou Exclusividade aqui Exclusividade ontem Na tarde é sua Agora Eu fui levantar o seguinte É Vocês sabiam que existe uma lei Que protege quem acha objetos? Aqui no Brasil? Aqui no Brasil Lei, lei no papel? Lei Uma lei que protege quem acha um objeto Quando você encontra algum objeto de valor É isso? E de que pertence a alguém E que você Principalmente quando tem uma recompensa Uau Porque ela ofereceu uma recompensa Foi a Marina que ofereceu a recompensa Não foi ninguém Foi ela O rapaz achou Então agora, Tales Eu fui falar com o Dr. Sidney Lobo Ok Advogado E ele gravou um vídeo aqui pra gente Falando justamente sobre isso O que a lei diz sobre pessoas que acham um objeto E que tem ou não direito a receber uma recompensa Dr. Sidney Lobo O Dr. Sidney Lobo Pedroso falando com exclusividade aqui no Na Tarde é sua Esclarecendo isso pra muita gente Talvez muita gente não saiba E pro próprio Tales correr atrás dos seus direitos Vamos ver Alô, minha amiga Sônia Abrão Muito boa tarde Boa tarde a todos os membros da mesa Sobre coisas achadas e perdidas O artigo 1233 ele é pontual Ele diz que aquele que achar coisa alheia Ele tem a obrigação de restituir ao seu legítimo dono ou ao seu possuidor E mais do que isso Se ele não encontrar o dono ou possuidor daquilo que ele achou Ele tem que levar imediatamente pra autoridade Já o artigo 1234 ele é muito pontual também Ele fala sobre recompensa Aquele que achar e devolver ao seu legítimo dono ou possuidor Ele tem direito, Sônia, a 5% do valor da coisa Em que pode se transformar em dinheiro pra essa pessoa que achou Tá vendo aí? Eu nunca soube dessa história Eu também não, não sabia Porque tem essa história Achado não é roubado, não tem isso? É, tem, é um ditado velho Ah não, achado não é roubado Aí, olha lá Segundo informações lá do portal em off O funcionário que achou anel de Marina Rui Barbosa Reivindica recompensa prometida pela atriz Aí, ontem nós trouxemos a história com o Tales Ele tirou foto com a Marina Tinha a questão lá da supervisora e da assistente Hoje o site em off A Fábio Oliveira traz a seguinte informação exclusiva Porque tava todo mundo aqui triste Além dele não ter levado o dinheiro Ele também perdeu o emprego Mas, segundo informações do em off Não houve demissão Explica o funcionário que encontrou o anel de Marina Rui Barbosa Tales Neves trabalha em uma cooperativa Que presta serviços ao hotel Não tendo qualquer vínculo com o estabelecimento Ou seja, ele continua terceirizado Ele continua prestando serviços pra cooperativa Mas, ele não trabalha para o hotel Eu só vou acreditar quando ele voltar a prestar serviço pro hotel Porque aí, se não, tem algum boi na linha Então, mas, eu acho que também tem uma dúvida E eu gostaria muito de saber também sobre isso Não sei se o Dr. Sidney, de repente, pode até mandar um WhatsApp aí pro Vlad Qual? Ele pode ser recontratado? Ou a empresa tem a obrigatoriedade de recontratá-lo numa situação como essa? Como é que fica? Porque agora, o único prejudicado que agiu honestamente Que parece que tem vergonha de ser honesto Foi o Tales, né? Sim O Tales, na verdade, foi o grande... Prejudicado 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 dessa história Então, quando você hoje, se você achar alguma coisa Você vai ficar, inclusive, sem saber se você entrega ou não Ou engole Porque numa dessa... Ou engole Porque numa dessa você não sabe como que você vai agir Né? É difícil uma situação como essa É difícil pra quem não entende Porque, na minha opinião, o que fizeram com ele foi uma grandissíssima puxada de tapete Olha, tem um grupo que se chama Gina Indelicada no Facebook E tem um relato lá no meio Porque eles fazem muita fofoca, aquela coisa toda Tem mais uma outra história que a gente pode adicionar aqui a essa coisa Porque parece que a história vai mudar de situação O anel? Parece que a história vai mudar de situação Posso contar? Pode Bom, isso aqui tá no grupo lá da Gina Indelicada no Facebook Tá Bom, eu trabalho na empresa que fez o bar desse evento E não foi bem isso que aconteceu Foi uma moça da limpeza que achou o anel e devolveu E parece que a chefe dela realmente não autorizou dela receber nenhuma gratificação Já, já, essa moça aparece pra contar a verdade Esse irmão, dessa palita, deve ter visto a situação acontecer E chegou em casa contando como se estivesse acontecido com ele Então, pode ser que tenha mais gente falando que achou esse anel E não só ele Por quê? Ah, mas me desculpe Como a história começou a correr lá Me desculpe Mas quem apareceu na foto foi ele, né? Me desculpe Agora foi o Tales Que é muito fácil, depois que você ouve absolutamente tudo Você criar uma história B De um lado B E simplesmente você jogar isso Daqui a pouco ela vem pra contar toda a verdade A minha verdade A minha verdade É a verdade do Tales Se eu fosse a Marina Na hora de dar De dar essa recompensa E aparece um monte de gente Eu acho que eu também teria que fazer o que ela fez Por quê? Se todo mundo começar a reivindicar os 10 mil Porque fui eu que achei Porque fui eu que achei Porque fui eu que achei Não vai ser só mais 10 mil É 10, 10, 10, 10 E você viu que o doutor falou que pode mudar Por quê? O doutor falou que pode mudar O doutor Sidney Lobo falou que são 5% do valor do objeto Meu Deus, então se o objeto Eu não sei fazer conta Se o objeto Se fosse mais ou menos Se fosse pra dividir em 3 Em 3 Ali A recompensa de 10 mil Seria mais ou menos Em torno de 3.300 pra cada um Porque é dízima Não tem como Se aparece em 3 pessoas Se aparece em 3 pessoas Que talvez pudesse ser Pra não dar essa confusão Se fosse a Marina Toma 3.300 pra você 3.300 pra você 3.300 pra você Tá tudo certo Beijo, valeu pelo anel Agora pra ela dar 10 mil reais Olha, presta bem atenção pessoal Pra Marina Rui Barbosa Pagar 10 mil reais de recompensa Imagine quanto não vale esse anel Esse anel no mínimo deve valer mais de 150 mil reais Olha, e se valer mais de 150 mil reais Ela já pagou mais do que os 5% Porque se fossem 200 mil 5% daria 10 mil reais Sim 10% daria 20 mil 5% daria 10 mil Então, esse anel Pra não ir pra justiça Pra não ter nenhum problema jurídico Esse anel aí Aliás, sempre tem um joalheiro amigo Aqui, ó O Urives Entendeu? O Urives O Felipe Campos Alguém da loja Ontem, ontem Eu vi O diretor É com rubi Com rubi e diamante Que o menino falou E ouro ainda E um Eu não sei de que grife que é E não sei de qual joalheiro é Mas você não compra Se late ou se morde, né? É, se late ou se morde Mas você não compra um anel desse Por menos de 100 mil reais Então Diretor, não dá pra Não sei se é possível Ampliar um pouquinho Pro nosso Urives analisar Olha, você que é Urives Você que trabalha em joalheria Ali, Felipe, olha lá Olha o tamanho do rubi Rubi é vermelho, né? É vermelho Olha o tamanho desse rubi, gente Desculpa Não tem condições Olha, ele é cravejado É grande Diamante Olha o tamanho do rubi Olha lá, olha lá E aproximou É grande Olha lá Olha lá Ele é Ele tá Aquilo é uma pedra maciça de rubi É isso? Aquilo é um rubi lapidado Olha, olha o tamanho Olha Quando A outra A outra Tira diretor Senão ele vai passar mal Aí 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 Olha o tamanho Olha o tamanho desse rubi É maior que a unha do dedão Gente Um anel desse Agora Vendo realmente Não é menos de 200 mil Olha, se for 200 mil Pelos 5% Dá os 10 mil reais Se for mais de 200 mil reais Se for mais de 200 mil reais Aí pode existir aí uma pendenda jurídica Porque os 10 mil ela já tem o comprovante que doou para a instituição de caridade Eu acho que o Felipe ficou muito tenso com esse ranel com esse rubi Vamos fazer o seguinte Você vai dar um recado Que ele vai deixar a manchete Do Acabaram de passar para a gente aqui o valor 160 mil reais 160 mil reais 5% Fonte R7, tá? Fonte do R7 R7 Então, acertei Eu falei 150 por 10 16 dá 8 mil É Dá 160 dividido 8 mil Por 5 Bom, enfim Bom, é o seguinte O que vai ter já já de bafão, né? É bafão Olha Pessoal Daqui a pouco eu vou falar Porque é tudo fake news Que estão falando sobre mim Tá bom, já de picô Fala daí, Tiago Tô, pessoal Olha só Chegou o RedeTV Plus Te dá a chance de ganhar prêmios sensacionais todos os dias Inclusive um Volvo híbrido XC60 Tudo isso por apenas 5 reais Agora mesmo, se você for assinante Já pode ganhar um secador maravilhoso Coloca o QR Code aí na tela E quem capturar vai concorrer a esse secador Que trata, nutre e hidrata seus cabelos Enquanto promove uma secagem poderosa E sem sofrimento para os braços Acesse redetvplus.com.br E faça a sua assinatura agora mesmo É muito fácil Aproveite que são várias formas de pagamento Inclusive o Pix O maior festival de prêmios do Brasil Já deu mais de 10 milhões de reais em prêmio E você pode ser o próximo premiado E se você ainda não assinou Já tem prêmio te esperando lá no site E com a roleta de novos assinantes É até 300 reais na hora Clicou, girou, ganhou Parabéns para quem já levou Esse secador para sua casa hoje Na próxima pode ser você Então adquira já a sua assinatura Redetvplus.com.br Valeu Felipe Campos E olha só Fernanda Gentil O que vai acontecer com Fernanda Gentil A nossa repórter Júlia Alves Conversou com ela lá no Rio de Janeiro Boa E ela vai falar aqui para o A Tarde é Sua Se ela volta, se ela não volta Se ela está de saída da Globo Afinal, qual o futuro da Fernanda Gentil na Globo Vamos ver? Vamos ver Boa tarde a todos que nos assistem Pois é, neste final de semana Sandy estreou seu show solo Aqui na cidade do Rio de Janeiro Com casa lotada E é claro que não poderiam faltar amigos Fátima Bernardes, Fernanda Rodrigues Mas nós esbarramos com Fernanda Gentil Que diz ser fã número um da dupla Sandy e Júnior E ela não poderia ficar de fora Mas nós aproveitamos para saber Ela volta ou não para a TV Confere aí Foi a zona da Sandy, né? Muito A vida toda Desde comentando por gente E agora esse novo show Uma nova roupagem Muito legal, né? Após pandemia Depois do trabalho que ela fez na pandemia Que foi incrível também Bem pessoal, bem íntimo Bem intenso Eu sei que ela está muito feliz agora Com esse retorno Que ela já queria há muito tempo E nada mais justo do que a gente prestigiar Homenagear e vir aqui Tia Thalha, no meu caso, bastante Bem fãzoca Bem sem noção Bem dignidade Mas estamos aí Tem aquela música assim que não pode faltar? Ai, tem várias Principalmente da dupla, né? Eu surto muito com a dupla Eu queria muito que ela cantasse Turuturo Se ela pudesse Mas eu não sei se vai rolar Eu sei que o Júnior já fez a participação Lá em São Paulo Eu gosto muito de Morada também Eu acho que ela vai cantar E o que vier está sendo bem-vindo, gente É tudo incrível É isso E hoje deve ter, né? Alguma participação Sei lá, larguei no ar Sei lá, joguei Então, e você e os trabalhos? Fala pra gente Trabalhando muito, graças a Deus Dentro e fora da televisão Com criação Com roteiro Com novas ideias Muito na internet também Entendendo e mergulhando mais nesse mundo Que eu adoro E o programa no ar já? Por enquanto, não Mas estamos procurando Criar, escrever, roteirizar Pra quem sabe ano que vem Sucesso Obrigada, querida Escuro você Com todos os seus defeitos E esse jeito que eu conheço Escuro você Cristinho E pergunto Toda a violência E com os amantes Pois é Olha só O que é que vai ser? Não, agora também é o Uó A outra fatia Da arte A melhor Qual é? Os buchichos De novo Bora, vamos Agora eu vou falar de uma coisa Que envolve a nossa querida Simoni E também o nosso grande amigo Luiz Crispim Porque a gente sabe A gente já noticiou aqui A Simoni está travando uma batalha Contra o câncer Ela tem enfrentado aí Sessões de quimioterapia E o que acontece? Algo que acaba acontecendo Com pacientes oncológicos A perda de cabelo Isso acontece É um efeito colateral Da quimioterapia Do próprio tratamento Mas você sabe Que apesar de tudo A Simoni está levando na boa Levando na flauta Encontrou com o Luiz Crispim E sabe o que ela vai fazer agora, Felipe? O que? Ela vai fazer um desfile De laces e perucas Olha isso O Luiz Crispim Porque assim Ele tem um trabalho social Além do trabalho dele Onde ele vende as próteses As perucas Ele também tem esse trabalho Para atender as pacientes oncológicas Não só para beleza Também é uma questão de saúde E aí você chega lá Conversa Ele vai lá Mede a sua cabeça E prepara um cabelo Igual ao seu Isso que bacana Como era o seu cabelo Para devolver sua autoestima E aí a Simoni Fez questão de gravar um vídeo Ao lado do Luiz Crispim Onde ela vai falar Um pouquinho dessa história E também mostrar Quantas perucas Ela já tem À disposição Para ela ir para a rua Com vários looks Ou seja Cada vez que a Simoni aparecer Pode ser que ela apareça Vai estar diferente Vai estar diferente O Luiz preparou alguns modelos Para ela já Vamos ver? Olha aí Gente, olha quem está aqui comigo Vem cá, Lu Maravilhosa Ai, Luiz Gente, como ele é querido Como ele cuida de mulheres É a Luiz Tantas mulheres que você cuida, né? Sempre trabalhando aí Com a autoestima Copiando a identidade delas Eu estou muito feliz Porque primeiro Quando eu vi a notícia Você estava se tratando A primeira coisa Que eu já pensei Foi nos seus cabelos Que eu sempre adiverei Modelagem e tudo E poder fazer parte Desse momento Te proporcionando Soluções diversas A mulher quer ser loira Ela quer ser ruiva Hoje ele trouxe uma peruca Dessa cor Olha que linda é essa Gente, você não tem noção O cabelo É cabelo brasileiro Cabelo brasileiro Cabelo de muita alta qualidade E a gente pode usar De todas as solas Falei pra vocês Que eu ia brincar Com os meus cabelos E olha Quem me ajuda muito aqui É ele, gente Você é uma inspiração Para as mulheres Que estão passando Por esse momento O quanto é importante Estar bem Você está aí Levando assim Como motivação Gente, olha que fofura Ele trouxe várias Agora eu pedi Uma assim, né, Lu? Que eu quero Uma assim, deixa eu ver Uma assim Uma chanelzinha de bico Que eu quero Uma clarinha E é isso, gente Nós mulheres Somos lindas também Quando estamos passando Pelo tratamento Que se sente linda Então, gente Hoje eu estou usando essa Olha isso Que incrível, Luiz Eu super te agradeço E a gente vai mostrar Para vocês As outras peruquinhas Quando chegar Eu vou mostrar Todas para vocês, tá bom? E a gente vai fazer Muitos trabalhos ainda Inclusive nos trabalhos sociais E o Luiz vai estar comigo, tá? Sempre comigo Porque ele é uma pessoa incrível Vou contar rapidinho Primeira vez que ele veio aqui Ele falou Não quero que você divulgue nada Do meu trabalho Eu só quero que você seja feliz Nesse momento E isso ele me ganhou E está sendo Estou maravilhosa Estou chocando cabelo Beijo para vocês Beijo, Simoni Beijo, Luiz Que bacana, né? Deixa eu perguntar uma coisa Vocês gostam de festa surpresa? Claro Eu amo Eu odeio Fizeram para o Edson e o Hudson Uma festa surpresa Chamaram uma porção de gente Tal e coisa E aí Não é que a dupla Falou com a nossa repórter Juliana Dariva Eles deram uma dica Olha que palco bonito Para Simone e Simaria Que palco bonito Porque vocês lembram Que eles se separaram Nossa, eles quebraram o pau Não foi? Lá foi o Hudson Foi feia a dupla Foi feia a separação Foi um lado O outro para o outro O Carroque Falou Você pode ficar com o seu sertanejo Aí o Edson ficou com o sertanejo Aí esse cara Não é bem Para lá Para cada um no seu camarim É Aí agora Como Simone e Simaria Também não estão mais juntas Eles vão dar um conselho Para as irmãs Pepe Poupe Vão falar Vão falar Pepe Poupe É porque Pobre pai e pobre filho Exatamente Então vamos ver a reportagem Da Juliana Dariva Uma das duplas de maior sucesso Da música sertaneja Como está o coração Depois dessa homenagem? Ah, está daquele jeito, né? Eu e o Hudson É muito difícil pegar a gente Um negócio de surpresa Mas dessa vez Eles conseguiram legal A gente não sabia de nada Né? Esconderam direitinho Enganaram a gente Bonitinho Eu estava até preocupado Porque o nosso empresário Falou Que hoje seria uma festa Do agronegócio E tal, né? Aí eu falei Caramba, que roupa que eu vou Deu até trabalho Aí chegou aqui Todo mundo era conhecido Eu falei Nossa Eu não sabia que meus amigos Tinha virado tudo agronegócio Não Vocês que ficaram um tempo afastado Se pudesse dar uma dica Por exemplo Para a Simone Simaria Que elas são irmãs O que vocês falariam hoje? Ah, você sabe que Quando a gente estava passando Por esse período A gente estava assim Com problemas Tinha muita gente Um do lado Outro do outro Muita gente falando demais Então o conselho que eu dou Cautela Mantenha a paz na família Porque a probabilidade De um dia voltar É muito grande E se não voltar O irmão Ele nunca vai deixar De ser irmão Então tem que ter esse cuidado Eu e o Hudson A gente sempre teve Uma coisa muito forte Na nossa vida O amor Eu e o Hudson Nós deixamos de cantar Durante um ano E oito meses juntos Mas nunca deixamos De nos falar De nos respeitar E de um ajudar o outro Em todos os momentos Eu acho que o respeito É uma coisa fundamental Você ser irmão Ter laço sanguíneo Não significa Que é da família Mas muitas vezes Tem irmão Que é diferenciado No caso o Hudson Para mim Nós somos Além de irmãos Nós cantamos juntos Desde que a gente Se conhece por gente Então a gente Não consegue se ver Um sem o outro Eu sem o Hudson Eu sou metade Passamos por coisas Passamos por problemas Falhamos Nos arrependemos E voltamos E hoje estão aqui Com sucesso E o mais importante O público aceitou E hoje nós estamos aí Graças a Deus Em primeiro lugar Voando de novo Trabalhando Feliz da vida Tudo isso Graças ao amor E ao respeito E em primeiro lugar A Deus Ai que legal Tá vendo O amor tudo cura Não e outra coisa Irmãos né É Olha eu Eu sou Não tem ex-irmão O meu irmão Mesmo errado Ele tá certo É verdade Dançando A cereje Ra de re De re De re De re De re De re O que que elas Querem dizer com isso Tá amarrado A cereje Ra de re Sabe dançar A cereje Ra de re De re De re Meu Deus Meu Deus Ali Martins Falou Se existe a possibilidade Do Rouge voltar Se tem a harmonia Se não tem A gente sabe Que não tem Não tem Tem algumas peças ali Que não se falam A Luciana Não se dá bem Com muitas integrantes Do grupo E será que não se dá com a Lina E não foi a Luciana Que foi a primeira a sair Que foi no podcast Recentemente Que falou Que tinha problema Com uma delas Uma não ligava pra outra Uma não ligava pra outra Não Foi a Fantine Foi a Fantine Isso é verdade A Karen Rios Inclusive tá fazendo Um maior sucesso A O A O A Cione né No musical da O A Cione Ela interpreta a O A Cione Espetáculo de Miguel Falabella No teatro Sérgio Cardoso Eu acho que esse encontro Não vai acontecer Justamente porque a Karen Não vai poder integrar Então vamos ouvir dela mesmo? Ela vai falar? Vai falar Vai falar Beleza Li, eu acabei lendo esses dias Que vocês planejam O reencontro do Rouge Conta pra gente É verdade isso? É que os fãs começaram A se movimentar E pedir muito Alguma coisa Alguma coisa De comemoração De 20 anos Porque tem muito fã Que coleciona Eu mesma não tenho Nada Porque O que eu tinha Fui distribuindo Pra fã Então a gente Estava quebrando a cabeça Pensando O que a gente poderia fazer Em comemoração Esses 20 anos E atender Esse pedido dos fãs Novamente Então a gente Tem se falado E a gente Tá estudando Algumas possibilidades Vendo o que O que seria Viável O que seria Possível Dentro da nossa Realidade hoje Sendo que a Fantine Mora na Holanda A gente A Karen Tem uma agenda Muito complicada Também Tá trabalhando bastante Fica muito difícil Pra gente conseguir É difícil A gente conseguir Fazer uma reunião Por chamada de vídeo Imagina a gente Se encontrar pessoalmente E fazer um show Então Não sei se Se um show É possível Agora nesse momento Mas estamos sim Conversando Sobre a possibilidade De fazer algo Comemorativo Ainda não sabemos O que exatamente Mas algo Comemorativo Em homenagem Aos 20 anos de hoje É Não sei não Vamos aguardar Vamos aguardar Volta com a Tired É sua Aqui na Rede TV E olha só A capa da Tititi Marcinha Piovesan Tem Pantanal Tenório Chora lágrimas De sangue Pela perda Do herdeiro Roberto Um beijo Pra Marcinha Piovesan Glória Groove Tá lá Tem Glória Groove Nossa Lady Leste Tem Paula Fernandes Tem Paula Fernandes Que inclusive hoje É a festa de aniversário dela Que graça Que você já adiantou A surpresa A festa Vai ser aqui em São Paulo Tá aí E olha só Por falar em surpresa Por falar em novidades Segundo informações Da Fábio Oliveira Yasmin Brunet Está conhecendo melhor Um cantor sertanejo Já Segundo a Fábio Oliveira Ela que largou recentemente Do Gabriel Medina Já teria feito a fila andar E segundo informações Ela está tendo um romance Com o cantor sertanejo Gustavo Mioto Olha aí Gustavo Mioto Eu cruzei o mapa astral Dos dois E eu posso adiantar Que não vai vingar Não vai Os planetas Por quê? Os satélites Você acha que Não vai dar certo? Eu estou vendo aqui Pelos astros Ah Vladimir Eu torço pra que Os seus astros Estejam muito errados Pra que eles Me cobre daqui Sete luas Você é a favor Que as pessoas Felicidade Eu torço pela felicidade Mas é o mapa astral É sinastria Mas você é solteiro Ué Eu vou fazer o quê? É uma porcaria Eu vou fazer se é o quê? Se a minha conjectura Se a minha conjectura Não dá certo É urano É urano É urano Tiago Rocha BR Você tem medo bom Pra escolher as pessoas? Não Não Muito Por falar nisso Tiago Que história é essa De um acidente Envolvendo uma famosa Conta pra gente O que você está sabendo? Vou contar pra você Porque olha só Nayara Azevedo Do 50 reais Felipe A sua musa Do 50 reais 50 reais Acordou Acordou Ele da cada solavanco 50 reais Eu amo a Nayara Então a Nayara Azevedo Ela tomou 5 pontos Do mesmo Ficou 5 doses Tudo com ela é 50 5 Essa coisa toda É cabalístico O que que acontece? Mas 5 tombos aonde Que ela levou? 5 pontos Meu Deus Olha eu não vou falar mais Nayara Vou a piedade Calma Pelo amor de Explica pra ele Nayara Explica Olha o vídeo 5 pontos 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 Não tombos Isso Pronto E não é nem na loteria Olha lá Coitada Com uma faca? Exatamente Eu quis me contar Que na hora Eu estava um pouco assim Assustada Eu estava na roda Eu estava sem o dedo Perigo Na beira da represa Pescando E brincando com os cachorros São todos cachorros muito grandes Carraça Fila e Rottweiler As brincadeiras deles São um pouco brutas E aí eles entraram na represa Estavam nadando Brincando E na hora que a história da represa Eles vieram pular em mim Tudo molhado E eu fui andando pra trás E não vi que tinha uma faca no chão Essa faca A gente estava cortando salsicha Pra fazer de isca Pra pescar Quando pensa que não Eu pisei na faca Meu Deus E rasguei o dedo Por um pouco Não foi um estrago maior Fiquei com medo de perder Porque assim Foi um rasgo muito grande Eu não senti dor nenhuma Na hora E foi isso que mais me assustou Porque eu fiquei com medo De ter Sei lá Cortado alguma Algum tendão Alguma terminação nervosa Enfim Um nervo Não sei Não ocorreu isso E não senti nenhuma dor Nem na hora E nem até agora Gente Eu não senti dor nenhuma Enfim Saiu muito sangue Aí eu fui pro posto médico Pro hospital Deram anestesia Costurado Meu dedo Eu tô aqui Maravilhosa Pleníssima Como se não tivesse acontecido Porque eu sou dessas Gente Pra eu reclamar Que eu tô com dor A dor tem que ser muito forte Eu acho que eu sou muito Tem pessoas que estão resistentes A dor Ela é Eu acho que eu sou delas Não sou de reclamar não Estamos de volta Com a Tarde é Sua Aqui na Rede TV Eu disse no bloco anterior Sobre o Arthur Piccoli Do Conduru Do Big Brother Brasil Que vai pra fazenda Fazenda Que começou o aquecimento rural Aquecimento rural Já tá todo mundo lá Preparando as malas Aí Um perfil da Record TV da Europa Publicou esta imagem Mas você sabe que a internet É muito rápida E eles já casaram Essa sombra Com a imagem De Arthur Piccoli Do Conduru Pode até ver que o paletó dele Que fica lá embaixo Aparece tanto em um Quanto no outro Agora Será que ele vai para a sede? Ele gravou um vídeo Internacional Hã? Que você falou de internacional Não É porque esse perfil Da Record TV É da Europa O que que acontece? Eles vão recebendo Material de divulgação Pra nas redes sociais Você tá assistindo No Analógico, né? Só que ainda não deram Um start pra divulgar Não começaram a divulgar No Brasil Mas o povo da Europa Sem querer Se adiantou E deu essa confusão aí Aquele famoso teste Não vai fazer um testezinho Sem querer Pumba Publica Pumba do estagiário Pois é Agora O Arthur Piccoli Eu tô achando que ele não vai Esse voto pra mim Parece de outra pessoa Será? Mas eu não vou falar Não vou falar quem é Ah, você acha que é outra? É um cantor? Eu acho Eu acho que não é o Arthur Eu acho que não é o Arthur É? É, eu acho que não Outra pessoa? Eu acho que é outra pessoa Outra pessoa? Ok Enfim Escreve aí Mas olha, eu acho Eu acho Eu não vou conseguir esperar Até acabar o programa É, é Deixa eu ver Eu acho Cuidado Põe a câmera aqui de cima Essa pra mostrar Ah Gostou, né? Ué, por que que vocês estão brincando assim? Felipe, Felipe, Felipe Tá, tudo bem O programa agora então Roberta Miranda Retire sua frase Felipe, Felipe Olha Por que que você não mostrou pra mim? Se eu falar pra você Vamos ficar os três aqui extasiados Extasiados Não pode falar Não pode falar Não pode falar Mas escreve pra ele também Não tem nada a ver Não tem Não tem absolutamente nada a ver com O Piccoli do Conduru falando Enquanto a gente pensa que se é ou não é essa Outra pessoa Gente, entendam Se eu fosse pra fazenda Eu ia falar Eu não vou pra fazenda E não ia mais tocar no assunto Mas foi engraçado, mano Porque toda hora eu sou jogado lá pra dentro E eu não vou Eu não vou Não vou Real, eu não vou E... Houve proposta Mas um... Não dá pra ir Até porque tem uma marca aí Que se a gente fechar na Copa do Mundo Vai ser Um E eu tô bem confiante Então ele falou que não vai Se ele entrar eu vou torcer pra ele sair Era ele que tinha sete reais na conta? Sim, sim Ele falou que não vai E se ele for a gente torce pra ele sair Na primeira roça Porque ele falou que não tá Ele falou que não, eu não tô Não sei o que Era melhor nessa hora não falar nada Vamos abrir uma sindicância aqui Durante o intervalo que a gente gira e já volta Eu vou torcer Você pôr Mas esse não é... Estamos de volta com a Tarde é Sua aqui pela RedeTV Vamos para a melhor parte do nosso dia Que é ler os tweets Vocês aí de casa Vamos ver quem escreveu pra gente? Vamos ver Vamos lá Chegou o Fábio Nascimento Sônia, estou em orações pela sua recuperação E se Deus quiser em breve Você estará de volta Plena e cheia de saúde Para apresentar o programa A Tarde é Sua Receba boas vibrações Hashtag A Tarde é Sua Foi o Fábio Nascimento que mandou Valeu Fábio Valeu Fábio Sempre ligado aqui né Estamos na mesma torcida aqui também É isso Vamos ver se tem mais mensagens Olha só, vamos lá Pimentinha O amor que o Felipe sente pela Jade é contagiante Pois é Pimentinha Um beijo pra você Você não faz um monólogo assim Tá legal Vamos ver Será que tem mais um tem? Tem poucos Olha O André Francisco da Silva Bom dia Hoje eu resolvi assistir esse programa da Patrícia Poeta E resolvi comentar sobre esse assunto do Manuel Fernandes Soares Acho que ela não assistiu Está difícil Dormiu igual a moça lá A Patrícia quer apresentar o programa sozinha Ela nem olha na cara do rapaz Isso não é ser profissional Hoje eles estavam conversando lá com um entrevistado Que eu não lembro quem era E realmente Ele ficou lá no bar O Bruno Luperi estava lá Isso O Bruno Luperi Exato E aquela moça Ainda bem que tinha comercial Paula Matos Quando ela começava a cantar Intervalo Aliás isso é uma falta de respeito Que o encontro Não, hoje foi bom Não Toda hora eles convidam o pessoal para cantar Eles não deixam a pessoa cantar 40 segundos Mas hoje foi legal Hoje teve 45 Hoje foi legal que foi para o intervalo Tem que colocar Arroba a tarde é sua E hashtag A tarde é sua Ah, eu quero colocar meu recado lá no ar Arroba a tarde é sua No Instagram e no Twitter E hashtag A tarde é sua Maravilhoso Não é verdade? Porque é melhor Ah, e amanhã Três da tarde Três da tarde Três da tarde Coloca aí o despertador Sabe? Coloca o tablet Porque é a melhor companhia Sempre Nós todos somos as melhores companhias sempre Cadê? Olha só Vamos lá Cadê? Olha só Flávia Franca Araújo Cunha Boa tarde grupo Boa tarde de você De aneurisma cerebral Realmente é difícil morrer Como a Márcia disse Porque ela pode fazer a cirurgia Antes de acontecer o pior Eu completei 30 anos Que operei o meu Que se O meu se rompeu Eu tinha 21 anos Olha Nasceu de novo E estou totalmente normal Um beijo pra você Viu Flávia? Valeu Flávia Falando sobre a Márcia Sense Que falou que ela tem Um aneurisma cerebral Vamos ficar aqui na torcida Obrigado pela mensagem Arroba a tarde é sua A Maria Porto A tarde é sua Meus amores de todas as tardes Eu sou do Rio de Janeiro Mandem um beijo pra mim Beijo Maria Um beijo Um beijo Maria Se ela é antes do túnel Ou depois do túnel Estamos indo embora Amanhã 3 da tarde Ao vivo A tarde é sua Horário normal Avise as vizinhas Às 15 horas Às 3 da tarde Obrigado pela companhia Fique com Deus